Orações diárias dos consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, do método de São Luís Maria Grion de Morfó. Orações para os dias 9, 19 e 29. Dossura angélica, oração de reparação, almas de purgatório, que aguardais a remissão de vossas penas. Reconheço-vos como daqueles que morreram na graça e na amizade com Deus, mas não foram completamente purificados. Sois almas que padeceis, que estáis na prisão dos laços da morte, que não podeis fazer nada por si, porém já tendes garantida a alegria da salvação eterna. Quero convosco fazer comunhão na oração, para que sejais purificadas e absolvidas dos vossos pecados, possais chegar à visão beatífica de Deus. Que possais assim, na graça divina, interceder por mim. Fieis defuntos, por terdes vossos nomes no santo sacrifício eucarístico, pela esmola e indulgências dos vivos, aguardais a alegria do céu. Juntos, esperamos a vinda do reino de Deus, para que os justos reinem com Cristo, para sempre em corpo e em alma. Acolhei, Mãe Santíssima, a oração de reparação deste filho, para suprir todo o bem que devia ter feito ou deixei de fazer, e para reparar todos os pecados dos meus irmãos, que foram cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões durante toda a vida. Eu me associo à vossa oração, ó Virgem Maria, para que venhais em socorro destas almas pelas quais suplico, a fim de que alcancem o descanso eterno. Nesse momento, feche os seus olhos, toque em seu coração e apresente os nomes das pessoas que já faleceram, e você ora pela purificação das mesmas, para que elas sejam absorvidas dos vossos pecados e poderem chegar à visão beatífica de Deus. Apresente os seus nomes. Dá-me o dom de não só pensar no meu destino pessoal, mas de render graças a Deus pela libertação de tantas almas de purgatório. Envolvido pela doçura angélica, virtude pela qual a Virgem Maria teve coragem sem violência, força sem dureza e amor sem cólera, vencerei assim toda a agressividade. Vinde, legiões celestes, que estás às ordens de nossa augústia e doce Rainha, para perseguir e combater os demônios por toda parte, precipitando-os no abismo. Dá-me força para rogar pelos defuntos, pelos meus entes queridos, e aliviá-los com esta reparação. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai almas. Vinde, Espírito Criador. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divina. Vós, sois chamados o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por esse, transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazeis-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus, por todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que abreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estrela. Ave sempre bela, ou Virgem Mãe de Deus. Do alto mar Estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz. Ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra ao gema o réu e dá ao cego luz. Dá-nos, Mãe do Céu, o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faze a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também. Ao Consolador, igualmente. Amém. Magnífica. Citada em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 ao 55. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ladainha de Nossa Senhora, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Benigna, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Espelho da Justiça, rogai por nós Sede da Sabedoria, rogai por nós Causa da Nossa Alegria, rogai por nós Vazio Espiritual, rogai por nós Vazio Honorífico, rogai por nós Vazio Insigne de Devoção, rogai por nós Rosa Mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Marfim, rogai por nós Casa de Ouro, rogai por nós Arca da Aliança, rogai por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da Manhã, rogai por nós Saúde dos Enfermos, rogai por nós Refúgio dos Pecadores, rogai por nós Consoladora dos Aflitos, rogai por nós Auxílio dos Cristãos, rogai por nós Rainha dos Anjos, rogai por nós Rainha dos Patriarcas, rogai por nós Rainha dos Profetas, rogai por nós Rainha dos Apóstolos, rogai por nós Rainha dos Mártires, rogai por nós Rainha dos Confessores, rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de Todos os Santos, rogai por nós Rainha Concebida Sem Pecado Original, rogai por nós Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós Rainha do Santo Rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Suplicando Jesus, rogamos, Senhor Deus Que concedais aos nossos servos Lograr perpétua saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Ladainha do Espírito Santo Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que procedeis de o Pai e do Filho Iluminai-nos e santificai-nos Espírito do Senhor, que no início da criação Planando sobre as águas as fecundaste Vinde a nós Espírito por cuja inspiração falaram os profetas Vinde a nós Espírito cujo um são nos ensina todas as coisas Vinde a nós Espírito que dá testemunho de Cristo Vinde a nós Espírito de verdade, que nos instruís sobre todas as coisas Vinde a nós Espírito que cobre Maria Vinde a nós Espírito do Senhor, que encheis todo o universo Vinde a nós Espírito de Deus, que habita em nós Vinde a nós Espírito de sabedoria e inteligência Vinde a nós Espírito de conselho e fortaleza Vinde a nós Espírito de ciência e piedade Vinde a nós Espírito de temor do Senhor Vinde a nós Espírito de graça e misericórdia Vinde a nós Espírito de força, afeição e sobriedade Vinde a nós Espírito de fé, esperança, amor e paz Vinde a nós Espírito de humildade e castidade Vinde a nós Espírito de benignidade e mansidão Vinde a nós Espírito de multiforme graça Vinde a nós Espírito que perscrutais os segredos de Deus Vinde a nós Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis Vinde a nós Espírito que desceste sobre Cristo em forma de pomba Vinde a nós Espírito no qual renascemos Vinde a nós Espírito pelo qual se difunde a caridade em nossos corações Vinde a nós Espírito de adoção de filhos de Deus Vinde a nós Espírito que aparecestes em línguas de fogo sobre os apóstolos Vinde a nós Espírito do qual os apóstolos foram repletos Vinde a nós Espírito que distribuís vossos dons a cada um como quereis Vinde a nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício, ouvir-nos, Senhor De todo o mal, livrai-nos, Senhor De todo o pecado, livrai-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor De toda a negligência e tepidez do Espírito, livrai-nos, Senhor De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor De todo o mal espírito, livrai-nos, Senhor Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, nós os rogamos, ouvir-nos Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, nós os rogamos, ouvir-nos Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, nós os rogamos, ouvir-nos Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, nós os rogamos, ouvir-nos Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, nós os rogamos, ouvir-nos No dia do juízo, nós os rogamos, ouvir-nos Para que, assim como vivemos do Espírito, atuamos também por Ele Nós os rogamos, ouvir-nos Para que, recordando que somos templo do Espírito Santo, não o profanemos Nós os rogamos, ouvir-nos Para que, vivendo segundo o Espírito, não satisfaçamos os desejos da carne Nós os rogamos, ouvir-nos Para que não entristeçamos a voz, Espírito Santo de Deus Nós os rogamos, ouvir-nos Para que sejamos solícitos em guardar a unidade do Espírito No vínculo da paz, nós os rogamos, ouvir-nos Para que não creiamos em qualquer Espírito Nós os rogamos, ouvir-nos Para que provemos os Espíritos para saber se são de Deus Nós os rogamos, ouvir-nos Para que vos dignéis renovar em nós o Espírito de retidão Nós os rogamos, ouvir-nos Para que nos confirmeis pelo soberano Espírito Nós os rogamos, ouvir-nos Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoar-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Oremos Assista-nos, nós vos pedimos A virtude do Espírito Santo Que clemente e purifique nossos corações E nos preserve de todo o mal Nós os pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Ladainha do Santíssimo, nome de Jesus Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, atender-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Jesus, Filho de Deus vivo Tende piedade de nós Jesus, esplendor do Pai Tende piedade de nós Jesus, pureza da luz eterna Tende piedade de nós Jesus, Rei da glória Tende piedade de nós Jesus, Sol de justiça Tende piedade de nós Jesus, Filho da Virgem Maria Tende piedade de nós Jesus, Amável Tende piedade de nós Jesus, Admirável Tende piedade de nós Jesus, Deus forte Tende piedade de nós Jesus, Pai dos séculos futuros Tende piedade de nós Jesus, Poderosíssimo Tende piedade de nós Jesus, Pacientíssimo Tende piedade de nós Jesus, Obedientíssimo Tende piedade de nós Jesus, Manso e Humilde de coração Tende piedade de nós Jesus, Amante da Cacidade Tende piedade de nós Jesus, Repleto de amor por nós Tende piedade de nós Jesus, Deus da Paz Tende piedade de nós Jesus, Autor da Vida Tende piedade de nós Jesus, Exemplar das Virtudes tem de piedade de nós, Jesus selador das almas, tem de piedade de nós, Jesus nosso Deus, tem de piedade de nós, Jesus nosso refúgio, tem de piedade de nós, Jesus pai dos pobres, tem de piedade de nós, Jesus tesouro dos fiéis, Tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas. Tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos. Tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas. Tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires. Tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores. Tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens. Tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos. Tende piedade de nós. Sede-nos propícios. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício. Ouvir-nos, Senhor. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pelo vosso nascimento, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa vida divina, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Oremos. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça de venerar dignamente, neste tempo de preparação para o Santo Natal, o mistério da encarnação do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a cujo nome Santíssimo, quisesse que se dobre todo o joelho na terra, nos céus e nos abismos, e nele todos os homens se salvem. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Luís, Maria, Grion de Monfort, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Luís, Maria de Monfort, rogai por nós. Discípulo fiel de Jesus, a sabedoria encarnada, rogai por nós. Coração submisso ao Espírito, rogai por nós. Santo amante e apaixonado da cruz, rogai por nós. Escravo de amor de Jesus em Maria, rogai por nós. Devoto de São Miguel e dos santos anjos, rogai por nós. Homem de grande santidade, rogai por nós. Maravilha de pobreza e de abandono na providência, rogai por nós. Anjo de inocência e de pureza, rogai por nós. Modelo da perfeita obediência, rogai por nós. Homem de retiro e de oração, rogai por nós. Prodígio de mortificação, rogai por nós. Exemplo de paciência e de caridade, rogai por nós. Zelador valente da glória de Deus e da salvação das almas, rogai por nós. Semeador incansável da palavra de Deus, rogai por nós. Cantor da doutrina cristã, rogai por nós. Renovador da piedade eucarística, rogai por nós. Propagador do culto ao sagrado coração, rogai por nós. Insigne pregador da cruz e do rosário, rogai por nós. Apóstolo e profeta do reino de Jesus por Maria, rogai por nós. Doutor da perfeita devoção, a Santíssima Virgem, rogai por nós. Destemido defensor da integridade da fé, rogai por nós. Filho muito dedicado da igreja e do seu chefe, rogai por nós. Admirável angariador de almas, rogai por nós. Formador de uma escola para as associações piedosas, rogai por nós. Zelador da educação cristã, rogai por nós. Pai dos pobres, rogai por nós. Socorro dos enfermos e dos doentes, rogai por nós. Auxílio das almas do purgatório, rogai por nós. Guia do verdadeiro peregrino, rogai por nós. Restaurador dos templos do Senhor, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes e dos missionários, rogai por nós. Alma totalmente consumada por Deus só, rogai por nós. Poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Luís, Maria, Grion de Monfort, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Coração a Maria, por São Luís, Maria, Grion de Monfort. Ave Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, mãe admirável do filho. Ave Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, minha querida mãe. Minha amável Senhora e poderosa soberana. Ave minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma. Vós me pertenceis toda, por misericórdia, e eu vos pertenço todo, por justiça. Mas não vos pertenço bastante ainda. De novo me dou a vós todo inteiro, na qualidade de escravo perpétuo, sem nada reservar para mim ou para outrem. Se verdes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirar agora, e de vos tornar Senhora absoluta de tudo o que possuo, de destruir e desarraigar e aniquilar tudo o que desagrada a Deus, e de plantar tudo e promover e operar tudo o que vos agradar. Que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu espírito, que vossa humildade profunda tome o lugar de meu orgulho, que vossa contemplação sublime, susse as distrações de minha imaginação vagabunda, que a vossa vista contínua de Deus encha a minha memória de sua presença, que o incêndio de vosso coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu, que vossas virtudes substituam os meus pecados, que vossos méritos sejam o meu ornamento e suplemento perante Deus. Enfim, muito querida e bem amada mãe, fazeis, se possível for, que não tenha outro espírito senão o vosso, para conhecer Jesus Cristo e suas divinas vontades. Que não tenha outra alma senão a vossa, para louvar e glorificar o Senhor. que não tenha outro coração senão o vosso, para amar a Deus com amor puro e ardente como vós. Não vos peço visões ou revelações, ou gozos ou mesmo prazeres, nem mesmo espirituais. É privilégio vosso ver claramente, sem trevas, gozar plenamente, sem amargor, triunfar gloriosamente à direita de vosso Filho, no céu, sem humilhação alguma, dominar absolutamente sobre os anjos, os homens e os demônios, sem resistência, e enfim, de dispor de todos os bens de Deus, sem restrição alguma. Eis, Divina Maria, a ótima parte que o Senhor vos deu, e que não vos será tirada, e isso me deleita sobremaneira. Por minha parte, não quero nessa terra, senão o que vós tivestes a saber, crer puramente, sem nada gozar ou ver, sofrer alegremente, sem consolação de criaturas, morrer continuamente a mim mesmo, sem relaxamento, e trabalhar resolutamente até a morte, por vós, sem interesse algum, como o mais vil dos escravos. A única graça que vos peço, por pura misericórdia, é que, a todos os dias e momentos de minha vida, eu diga três vezes amém. Assim seja, a tudo que fizestes na terra, enquanto nela vivestes. assim seja, a tudo que fazeis agora no céu. Assim seja, a tudo que operais em minha alma, a fim de que nela só vós estejais para glorificar plenamente a Jesus em mim, no tempo e na eternidade. Assim seja, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sob a vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, aos nossos pedidos. Não fechei os ossos ouvidos, somos todos tão necessitados. Livrai-nos sempre de todo o perigo, Virgem Gloriosa, por Deus abençoada. Amém. Amém.